Esse canal é patrocinado pela G-Portal, um site onde você consegue algar vários servidores de diversos jogos, inclusive de Kona X-Ars. E utilizando meu cupom de desconto, você tem acesso a 10% na primeira compra. Link na descrição. Fala pessoal, beleza? Estou aqui com o Kona X-Ars pra mostrar pra vocês um vídeo tutorial pra iniciantes, tá? O que acontece, cara? Eu vou trazer pra vocês, cara, um monte de spot pra você fazer base, tá? Tanto bases pra você progredir no mapa em clã, ou também em alguns lugares que você pode fazer esconderichos, né? Jogando solo, beleza? Então vamos lá. Só que, cara, você tem que ter em mente que o jogo Kona, o Kona X-Ars é um jogo velho, o mapa é bem velho, então assim... A velha guarda já manja de basicamente todos os lugares, tá? Então esse vídeo é pra gente que tá iniciando mesmo, que tá querendo começar a jogar e não sabe por onde começar, tá? Então vamos fazer assim, ó. Eu vou mostrar os spots desde a área noob até a área mais avançada do mapa, né? Eu vou começar por aqui e eu vou vir pra cima, chegando aqui em cima até o vulcão e também eu vou aqui pra área verde, beleza? Esse vídeo pode ser um pouquinho demorado, tá? Então eu vou começar por spots que você pode construir bases em clã, tá? Que é mais fácil de você defender jogando com mais pessoas. Então vamos lá. Bom, o primeiro spot que eu quero mostrar pra vocês é a ponte filhaçada aqui na área noob, tá? Cara, assim, ó, como não tem mais bolha... Assim, tem o deus, o deus foi nerfado, enfim, mas não tem mais bolha. Aí, cara, fica a critério, tá? Quem quiser tá fazendo base aqui, é um spot ok, tá? Não é dos melhores, mas é um spot legal aí que você pode defender com clã, beleza? Você tem uma área bem legal aí pra você fazer, colocar todas as bancadas, pode colocar anti-clive, beleza? Em cima, você faz um cachopão de abelha aqui e em cima você enche de lacaio, tá? Lacaio arqueiro, pra evitar um pouco morcego, né? Pessoal que gosta de ficar usando morcego pra cair em cima da sua base. Os lacaios, eles estão bem chatos, tá? Com esse novo sistema de combate, de cortar combo, tá bem chato, cara. Tá muito chato. Então, assim, o lacaio, ele tá voltando a ser um pouco mais útil, tá? Pra defender base. Então, dá pra você fazer uma base bem ampla aqui, né? Colocar anti-clive, né? Que seria aqueles espinhos ao redor. E em cima, você coloca vários arqueiros, né? Lacaios pra defender a base. Caso alguém resolva ir de morcego, né? E questão de trabuco, cara. É vulnerável a trabuco, não tem muito o que fazer. Mas você pode tá, é... Calterando o trabuco com flechas, né? O trabuco é muito fácil de você destruir. Então, se o cara fazer um trabuco meio... Meio exposto, dá pra você destruir com bastante facilidade, tá? Fora que aqui embaixo, cara, você pode tá... Fazendo uma muralha enorme ao redor, né? Isso vai atrasar bastante o seu inimigo, tá? Então, cara, é um spot que eu recomendo. Bom, perto da cidade sem nome, cara... A gente tem essa parte aqui do refugio abismal, tá? Esse spot fica localizado aqui, beleza? Bem na pontinha da cidade sem nome. É onde você consegue construir... Uma base bem... bem legal. Cheia de bancada, tá? Você pode fazer um cachopão aqui de abelha também. Cheio de anticlime, com a carne em cima, beleza? Você pode usar o mesmo esquema. A vantagem dessa área é que trabuco... O cara que for usar trabuco em você... Ele só vai ter essa região pra utilizar trabuco, tá? O outro lado ali ele já não consegue montar nada, beleza? Nem base avançada e nem trabuco. Então, essa parte acaba sendo bem... bem legal aí pra você fazer uma basezinha, tá? Fora que, cara, você também pode fazer um esquema pra cauterar o trabuco. Você pode fazer dois trabucos num cada ponta, se você quiser. Avistou uma basezinha avançada do seu inimigo longe... Você pode estar dando cauter, né? Trabucando a base inimiga daqui também, entendeu? Então, cara, o pessoal não utiliza muito, cara. A gringa gosta de usar esse spot pra fazer base. Eu acho que é uma base bem legal, cara. Se montar alguma coisa, beleza? Bom, outra base que... Assim, a... A galera da gringa gosta de fazer, tá? É o dedão da aranha. É esse dedão enorme aqui, tá? Eles gostam de encher de anticrime esse dedão da aranha e fazer a base aqui em cima, né? Bem em cima dessa... Essa pedrona aqui. Parece um dedão mesmo. Fica o caizado aqui, tá? Tem outros dedões pelo mapa, tá? Mas especificamente esse aqui eu acho que é o melhor. Porque ele fica perto de um boss. Então, geralmente a galera faz base aqui pra ficar farmando boss também. Fica perto de enxofre. Tem a caverna de enxofre aqui do lado. Então, aqui, no caso, você faria uma muralha enorme ou várias muralhas, né? E a base lá em cima. E é claro, vai fazer base no alto, velho. Enxer de lá, cai em cima da base, cara. Tá? Dificultar aí o... O raid do pessoal, né? E lembrando, cara, esses spots que eu tô mostrando é pra você jogar em camp, cara. No mínimo, 5 a 10 players, né? Bom, perto do Dedão da Aranha, temos uma caverna que é nessa localização, tá? Bem no rio. Cara, particularmente é uma caverna boa pra você construir, tá? O porém é que ela tem umas 4 entradas, tá? Ela tem essa aqui na frente. Ela tem uma entrada por cima. Aqui embaixo, outra entrada, tá? E aqui no cantinho, outra entrada. Então, assim, você vai ter que blocar bem, tá? Encher de bloco, particularmente bloco triangular, tá? Gasta mais recurso, mas a base fica um pouquinho mais forte. Beleza? E, cara, dá pra você fazer uma puta base, ó. Tem muito espaço, cara, nessa caverna. Daria pra você fazer até uma base invertida, porém, como não tem mais bolha no jogo, né? Nos oficiais, hein? Não sei nos privados, tá? Mas no oficial não tem mais bolha. Não tem como você fazer, não é muito benéfico você fazer base invertida agora. E, é claro, aqui em cima você vai ter que blocar bastante, tá? Encher de bloco. O camarada não explodir de cima pra baixo e entrar na sua base, tá? Mas eu acho essa caverna muito forte, cara. Assim, de esporte PVP eu acho muito forte. Um pouco próximo daquela caverna que eu te mostrei tem outra, tá? É aqui pra cima, tá? Aquela caverna do rio é aqui mais ou menos. E aqui tem outra caverna. Só que essa caverna aqui é um pouquinho mais... É um pouco mais pequena, tá? Mas mesmo assim você tem um espaço bem legal pra você colocar as bancadas. Você tem que fortificar bem ela na frente, beleza? Principalmente encher de lacaio, tá? E é isso, cara. Essa caverna aqui é bem interessante pra você fazer uma basezinha aí de campo. Bom, temos aqui um spot que fica bem nessa ponte do aqueduto, tá? Na verdade, assim, não é bem um spot grande, né? Mas é um lugar que eu acho bem legal pra você construir, tá? Você pode fazer portões aqui ou blocar. Isso aí fica a seu critério. Você vai ter que fechar as laterais também, tá? Mas o segredo, cara, é que dá pra você fazer uma base com vários andares. Beleza? E, é claro, se você tiver a cabeça pensante, você pode esconder loot em vários cantos aqui, tá? É, cara, que eu vou tá mostrando, né? Vou tá passando bizu, né? Mas você pode tá escondendo loot, cara. Aqui, ó, cabe bastante baú, entendeu? Fica um pouquinho complicado de você colocar os baús. Porque é o seguinte. No modo Deus você consegue. No modo normal do jogo, você vai ter que construir pilar. Deixa eu colocar o pilar aqui. Você vai ter que colocar uns pilares. Tentar ficar em cima aqui. E, obviamente, posicionar os baús, tá? E, é claro, você não vai deixar assim, né? Você vai forrar de anticaib, não. De alicerce, né? As paredes, esconder o baú. Ah, viu que tá sendo atacado? Vem aqui e guarda o loot interessante que você tem na base, né? E deixa a base como bait, né? Deixa os cards estourar. Assim, ela não é tão forte de defesa, mas dá pra você inventar alguma coisa aí. Bom, logo aqui na frente, cara, temos o spot do aqueduto, tá? É uma base muito forte, porque você tem essa área, no caso, seria a área da base, né? A área de produção. Aqui em cima, você pode fazer as camas. Tem um método pra você construir um jeito certo, tá? Cara, eu não sou muito bom em construção. Então, assim, eu vou passar só o básico, tá? No caso, você teria que fazer stack de teto. Eu não sei como que a galera tá fazendo agora. Deixa eu ver se é mais ou menos assim. Stack de teto. Eu acredito que é, cara. Dá pra você fazer um esquema assim, ó. Aí você estaca. Assim. Eu acredito que seja isso aqui, cara. Mas, enfim, de construção eu não manjo muito, não. Eu tô jogando um pouco o Conan, na verdade. Enfim, aqui em cima você precisa... Você pode fazer as suas camas, né? Ou a área de produção aqui. Você vai ter que buocar muito bem, fortificar muito bem essas laterais, tá? Aqui. E aqui embaixo, cara, aí fica a seu critério. Você pode, sei lá, encher de trepe, armadilha. Cara, você tem essa área enorme pra você usar como base, mano. Entendeu? Aqui vai ter que saber construir, tá? Esse aqui é como se fosse um spot meta de PVP, tá? Não é dos mais fortes. Já foi muito melhor antigamente. Mas, ainda assim, o povo utiliza bastante. Em frente ao aqueduto, a gente tem essa torrezinha aqui, né? Que também serve pra você fazer alguma coisa, tá? Cara, você vai ter que encher de anti-crime, ali, certo? Se anti-crime. E deixar a base no topo. E, de preferência, encher de lá, caia, né? Isso aqui também é um spot muito interessante pra você fazer uma base, cara. Temos também essa ponte quebrada, tá? A cara, ela é um pouquinho mais... Sei lá, cara, é um pouquinho torta, tá? Eu não gosto de fazer aqui, mas é uma opção. Se você não tiver spot pra você fazer base, você pode utilizar isso aqui, tá? E fazer o mesmo esquema. Encher de anti-carga, enfim. Encher de lá, caia em cima. Isso aqui é uma opção viável, tá? Fica um pouquinho pra frente aqui do aqueduto, certo? Bom, esse spot, a princípio, é um dos melhores, tá? É a represa, certo? Esse spot você vai ter um lugar muito grande pra você construir sua base, tá? Sua defesa. Vai ficar localizado aqui no G10. Cara, eu particularmente não gosto de utilizar esse spot porque ele só tem uma saída. Então, assim, cara, você vai ter que fazer uma fortificação muito forte, cara. E mesmo assim, não é garantia, tá? Isso aqui é base pra can grande, beleza? Todos os spots que eu tô te mostrando é pra can de 5 a 10 pessoas, entendeu? Mas, cara, é uma base legal pra você fazer, pra você defender, tá? A pena que é só uma entrada, entendeu? Então, se o cã inimigo dominar isso aqui, cara, já chega na tua base, fodeu, tá? Aqui no caso, cara, você vai ter que fazer... Não vou construir, óbvio, tá? Porque eu não sei como é que tá as construções hoje. Mas você vai ter que fortificar na frente e fazer a base meio que invertida aqui em cima, tá? Você tem que tomar muito cuidado como que você vai construir. Questão de construção, cara, é só com o tempo mesmo pra você pegar a prática. Tem questão de stack, de anti-cribe, stack de teto, stack de porta. Eu só sei um stack, que é esse aqui, ó. Deixa eu colocar um... Um T3 aqui, só pra mostrar pra vocês. Esse é o único stack que eu particularmente faço, tá? Eu coloco... Um alicerce, coloca cerca de alicerce, coloco oito... Aqui eu não vou conseguir fazer, cara. Deixa eu fazer mais pra cá. Eu faço isso aqui, ó. Eu coloco alicerce. Cerca da alicerce. Eu coloco oito triangular. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Na verdade são nove. Não, pera aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, coloco um alicerce, destruo esses aqui. Destruo o alicerce, só deixo a cerca e pego completo com alicerce. Coloco o cerca e vai fazendo o mesmo esquema. Aí vem com o triangular. E faz o mesmo esquema. A cerca da alicerce serve pra você colocar a batente, né? Você consegue fazer com que o batente fique um pouquinho mais próximo. Então, cara, quanto mais batente, mais porta, mais bomba pro teu inimigo estourar, né? Isso aqui você vai ter que fazer com que caiba aqui, né? Mas é só tudo isso como exemplo, tá? Você pode fazer outro tipo de construção, tá? Isso aí fica a seu critério, beleza? Bom, temos aqui uma outra caverna. Essa aqui é uma das melhores cavernas pra você construir. Tá, o gelo pontal. Por quê? Ela é muito grande, tá? É claro, tem que saber construir, velho. Eu não vou passar o tutorial de como você vai construir, porque eu sou um merda pra construir. Mas, enfim, ó. Você tem vários lugares que você construir. Você fazer os quartos aqui. Você faz a área de produção. A gente de lá caiu. O problema dela é que ela tem uma entrada aqui em cima, tá? Então, você vai ter que blocar bem, beleza? Encher de bloco, nem que seja triangular, tá? Aqui em cima você consegue construir também. Encher de anti-clive, pro seu inimigo não pular. Normalmente, quando alguém vai raidar essa base, eles vêm tentar raidar pelo buraco de cima, tá? Então, você tem a ciência que você precisa encher de construção lá em cima. E a entrada, beleza? Então, você tem uma área muito, muito ampla pra você construir aqui, cara. É um dos melhores spots do Conan atualmente. Bom, aqui em cima, cara, bem nessa região, mais ou menos aqui, é um dos melhores spots que eu particularmente acho, né? Pra você construir no modo PVP. É claro, pra você subir essa montanha, você precisa de a P3 de escalada, tá? Mas não é difícil de você conseguir. E você vai escalar aqui em cima, você vai escalar aqui em cima e vai chegar aqui, ó. Esse buraco, cara, eu particularmente sei mais ou menos como que constrói, tá? Eu vou te passar o bizu, pelo menos do primeiro bloco que você deve colocar, tá? Pra ficar a construção certinha. Eu normalmente coloco bem aqui. Beleza? Vou cercando aqui. Certo? Você vai ter que cercar com a alicerce e teto. Aí você coloca... Você pode colocar a entrada aqui, ó. Primeira entrada aqui. Aqui você coloca o teto. Você coloca a portinhola ou se você quiser fazer uma batente. Isso aqui fica a seu critério, tá? Mas, a princípio, seria o começo que eu sempre faço é aqui, ó. Aí aqui você vai ter que usar a sua criatividade. Por que que eu falo que aqui é muito bom, ó? Porque você faz várias camadas, né? Você pode fazer várias camadas aqui. Você pode fazer os quartos aqui no final. Se você seguir, basicamente, o que eu fiz ali, né? Aqui no fundo, cara, você pode esconder loot. Tá? Então, velho, é bem bacana esse spot, cara. É um dos meus preferidos pra construir. É, cara, demora. É meio chato porque você tem que ficar subindo, né? Mas você vai colocar uma pedra transportora aqui de mago pra você teleportar. Você pode fazer um TP lá embaixo, certo? E, é claro, não fique só nisso aqui. Você vai ter que construir muito pra cima. Se você quiser, cara, você pode construir até aqui em cima, velho. Que nem eu fiz uma vez, eu construí até aqui na boca do buraco. E foda-se, vai material pra caralho. Mas, cara, quanto mais material, mais difícil é o rádio do seu inimigo, né? Então, esse spot aqui, o caralho. É um dos meus preferidos, velho. Bom, estamos aqui na fissura, tá? Esse spot aqui, pra mim também, é um dos meus preferidos, tá? É uma caverna muito forte. O detalhe, ela tem três entradas, essa caverna. Mas, cara, são entradas muito grandes, tá? Tem uma aqui em cima. Detalhe que essa de cima aqui, você tem que tomar cuidado que ela tem um pequeno buraco. ali em cima. Mas, nada assim que, ah, que facilite o rádio, né? Você pode blocar. Cara, vai muito material, velho. E aqui no meio, você pode fazer a produção. Beleza? A entrada mais curta seria a parte de trás. Então, mesmo assim, vai muito bloco, cara. É muito bom pra você raidar. Dependendo de como o pessoal construir aí. Eu, normalmente, bloco de triangular, tá? Mas, se você quiser dificultar mesmo o raid, é só você fazer isso aqui, ó. Triangular. No triângulo, você mete teto. E no meio, você coloca pilar, cara. Isso aqui, o cara que for raidar vai gastar muita bomba, tá? Muita bomba. É que nem eu falei, é um spot pra você utilizar com cã, tá? Cã grande. Beleza? E tem esse buracão aqui, você pode, sei lá, cã, encher de bloco, mano. Sei lá, mano. Como é que você vai fazer essa porra? Mas, eu falo pra você que é um spot muito bom, tá? Bom, vamos aqui pra área do deserto, tá? Um pouquinho pra baixo no mapa. Temos dois spots aqui, na verdade. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é o passo de tiros. É um spot mediano, tá? Dá pra você fazer uma base aqui? Dá. É uma base forte. Mas, sim, é um spot mediano. É um pouquinho mais fácil do seu inimigo entrar, tá? Mas, dá pra você usar aí pra quebrar o galho, tá? Você vai construir daqui, né? Você vai blocar. Você pode usar... Cara, a área de produção é bem ampla, tá? Então, você pode até fazer uma... Se quiser fazer uma base invertida, com bloco, sei lá como é que você vai construir. Mas, esse spot aqui é bem legalzinho. E aqui tem outra entrada que você pode fechar com bloco também, tá? A parte mais fraca dela fica aqui atrás, tá? Por conta da entrada muito pequena e muito larga. Então, ela não fica... A defesa não fica forte, né? E tem um buraco aqui em cima, ó. Então, assim, o passo de tiros é uma base mediana, cara. Mas, serve como spot. E, no lado do passo de tiros, tem a Sargeta. Cara, a Sargeta continua sendo o melhor spot, né? Tracã grande, atualmente. Não sei como é que tá a questão do BAN, tá? Se a Foucon tá banindo quem tá considerando a Sargeta. É o que a gente já parou o BAN, porque tem muito gringo fazendo base na Sargeta, tá? Então, cara, Sargeta é o melhor spot, cara. Ela e a represa, por mim, os melhores spots, tá? Porque as entradas são grandes, beleza? Você vai ter... Cara, você pode colocar portão, bloco, triangular, sei lá, cara. Você tem essa área ampla aqui pra fazer a área de produção, tá? Enfim, cara. É um dos melhores spots aí de PVP, atualmente. Bom, no lado da Sargeta tem outro spot, cara, que serve como base também, que é a Rota dos Escravos. É esse corredor enorme, tá? Que você pode fazer. Você pode centralizar a base no meio e, dos dois lados, colocar portão ou bloco. Isso aí fica a seu critério, tá? Rota dos Escravos é aqui. Beleza? Sargeta aqui e passos de tiros aqui. No lado da Sargeta tem outra estradinha que dá pra você centralizar, tá? Só que isso aqui é um pouquinho mais curta e ela tem uma brecha aqui, ó. Então, eu acho que não vale muito a pena. Isso aqui é em últimos casos, tá? Então, você pode fortificar bem aqui com o bloco, né? Vai mais material. Mas você pode utilizar, tá? É bem no lado da Sargeta. Em frente da Sargeta tem outro spot, que é esse aqui, tá? Cara, os gringos gostam de usar isso aqui. Eu não entendo por que que eles fazem base aqui. É uma base no alto, tá? Que tem um espaço bem amplo. Dá pra você construir em cheio de anticai, enfim, cara. Eu acho que é por causa do espaço que a galera gosta de usar. Eu nunca tive base aqui, tá? Até porque sempre, cara, uma base em frente a Sargeta, eu não sei. Eu não teria aqui, na verdade. Mas o pessoal gosta de usar, né? Você pode usar. Usa tua criatividade e enche de anticai. E é isso aí. Bom, essa parte do mapa a gente tem três estruturas, tá? Uma perto da outra. Essa aqui você pode fazer o mesmo esquema, tá? Enche de anticai no lado, fazer a base aqui em cima. Aqui na frente tem uma estrutura bem parecida, um pouquinho mais alta, tá? Você pode fazer o mesmo esquema também. E nessa estrutura você tem uma espécie de caverninha embaixo que você pode colocar rodador, enfim. É um lugar bem legal pra você fazer. E nessa aqui também, tá? Apesar que, cara, base no alto não é meta, mas dá pra você fazer. Dá pra você quebrar o galho. Essa estrutura eu gosto porque tem umas partes percuriárias nela. Você pode fazer a produção aqui em cima, tá? Você pode encher de anticai aqui embaixo. Beleza? E nessas brechas, cara, você pode encher de baú escondido. Entendeu? Então, cara, é uma estrutura muito boa, velho. Você pode encher de baú escondido aqui em cima também, ó. Aqui, ó. O teu boneco consegue caminhar, entendeu? Então, esse tipo de base, com brechas assim, ó, são os melhores lugares pra você esconder loot, cara. Sacou? Pelo menos é o que eu faria, né? Bom, voltei pro deserto, praia nuvem, tá? Nessa região tem uma montanha, que é bem legal de você fazer uma base, tá? Você vai ter que escalar aqui. Você pode fazer bem aqui no topo, beleza? Qual que é o segredo dessa base? Você encher de anticai a montanha e colocar anticai beirando a parede verde, tá? Isso aqui vai dificultar muito a subida do seu inimigo, beleza? Então, essa montanha aqui é uma montanha que dá pra você, o cara, que dá pra você construir, velho. Localizada aqui. Um pouco perto dessa montanha, temos um outro lugar que dá pra você fazer o mesmo esquema, tá? Você enche de anticai beirando aqui. E aqui em cima você pode fazer a sua base, certo? Uma base bem fortificada, cheia de lacai. Aí fazer os anticai beirando a parede verde pra dificultar mesmo a subida do seu inimigo. É, cara, tem morcego, vador, bababá. Mas, cara, os lacai estão bem chatos agora. Com essa nova mudança de PVP, os lacai estão bem chatos. Então, se você pegar lacai fortes como glutamões canibal, truga... Cara, é difícil, velho. O raid fica complicado, beleza? Então, aqui, ó, é outro spot que eu recomendo. Bom, estou na área um pouquinho mais verde do mapa, tá? Aqui tem uma caverninha bem interessante pra você fazer uma base. Aqui já é... não é uma base grande, tá? Mas é um spotzinho que dá pra você improvisar, beleza? Então, assim, essa caverninha, na verdade, eu recomendo pra você se esconder, tá? Mas se você quiser fazer com um clã mais ou menos, ali, até cinco pessoas, dá pra você considerar ela, certo? A entrada é pequena, então dá pra você colocar bem. E é isso aí. Ela fica localizada bem aqui. Bom, temos aqui, essa região, se chama quartel oriental. Esse spot é um dos melhores também, na minha opinião. Por quê? Você pode... você tem duas escolhas, cara. Ou você faz a sua base principal aqui, invertida até aqui em cima, beleza? Aqui embaixo você enche de lacai, faz o mapa e tudo mais. Ou você tem a parte de baixo, que ela é bem grande, tá? Você pode encher de bloco. Cara, enfim, você tem duas opções aqui legais aqui pra você utilizar no mesmo lugar, tá? Aqui você pode ou fazer a base principal lá em cima e aí esconder lute aqui embaixo. E vice-versa, isso aqui vai dar a sua escolha, tá? É um dos melhores spots aí, na minha opinião, hoje em dia, pra PVP. Beleza? Um pouco perto daqui, a gente tem o observador da passagem. Fica nessa localização. Basicamente a base da Pantera, tá? Isso aqui é um spot que eu particularmente gosto bastante, tá? Porque você faz um anti-cribe aqui, faz uma base, sei lá, uma base avançada aqui embaixo. Ou se você quiser deixar a base somente aqui em cima, fazer ela invertida. Eu gosto demais dessa base, cara. Pena que ela não é tão forte assim, né? Mas se você tiver um KU de 5 ou 10 pessoas, você consegue defender. Uma observaçãozinha que eu esqueci de comentar. Esse tipo de base, nesse tipo de estrutura, você tem que tomar cuidado. Porque, ó, normalmente ele tem brechas dentro da estrutura, tá? Tá vendo esse buraquinho aqui, ó? Então, o cara pode subir aqui de morcego e colocar bomba através desse buraco. Então, cara, você vai fazer qualquer base, em qualquer estrutura assim, toma muito cuidado. Cara, sempre bloque esses vãezinhos aqui, ó. Mete bloco, parede, pra impedir do camarada explodir ela do lado de fora, né? Porque se você colocar tua cama lá em cima, tua produção, eu sou inimigo, colocar bomba ali dentro já era, cara. Acabou a base, né? Bom, perto daqui, ó, temos outro spot, tá? Fica mais ou menos aqui. Essa estrutura aqui da frente. Também é uma boa base, beleza, pra você defender. Você pode fazer uma base meio que invertida. Você começa daqui, você bloca toda ela e faz a base invertida, tá? Aqui o mesmo esquema, não esquece de colocar parede ou bloco pra tampar os buracos, certo? E aqui embaixo também você tem uma área muito ampla pra você construir, cara. Tem os buracos, tem, mas é só você meter bloco e já era, beleza? Bom, temos outra estrutura dessas nessa região, tá? Aqui também é um spot legalzinho pra você fazer base. Portão da Lua. Basicamente você vai blocar, encher de portão, vai fazer a base invertida aqui em cima. No mesmo esquema, tá? Tem um espacinho legal pra você construir. E é isso aí. Fica nessa região. Aqui temos os braços de Dagon, tá? Tem os dois braços, aí você pode escolher ou pegar os dois, beleza? São ótimas estruturas pra você fazer base. É, cara, mesmo esquema. Cuidado com a fresta, tá? Aqui em cima. O cara não posicionar a bomba, certo? E aqui, cara, você tem um espaço bem legal pra você construir. Fazer uma base invertida. A mesma coisa ali do outro lado, tá? Tem gente... Tem cã que pega os dois braços, tem cã que pega um braço e deixa pra outras pessoas fazerem o outro. Entendeu? E falar que fica perto da DG, né? A DG de Dagon. Então é um spot bem legal aí. Um pouquinho mais pra cima aqui, ó. Eu esqueci de mencionar, tem um olho que nunca se fecha. É uma puta base legal, tá? Fica bem nessa estrutura do jogo. Aqui, no caso, você não precisa se preocupar em brechas aqui em cima, tá? Porque a base, ela meio que termina num teto. Entendeu? O espaço é bem legal. Então dá pra você fazer uma base invertida, encher de lacai aqui embaixo, encher de estrutura. Aqui é um ótimo lugar pra você construir uma base fortificada e PVP. Bom, temos as montanhas da Baía do Bucaneiro. Fica nessa localização. Eu particularmente gosto de construir aqui, né? Apesar que eu não sei e não manjo muito de construção. Mas essas montanhas dá pra você fazer anti-crimes. Cara, fazer uma base bem forte no topo delas, tá? Fica bem forte, cara. Aqui na parede verde, ó. Tem essa estrutura que você pode utilizar, tá? Fazer uma base colada na parede verde com anti-crimes. Fica bem difícil dos caras subirem. E, é claro, vão usar morcego, mas aí você vai ter que usar lacai, né? Lacai arqueiro principalmente, né? Lacai e todos os zupados no topo. Fica bem difícil, cara. E aqui também, ó. Enfim, essas ilhas, cara, dá pra você utilizar pra criar a base que você quiser. E, cara, tem bastante ilha pra você fazer. E, é claro, todas rodeadas com anti-crimes. Pra dificultar aí o acesso, cara. Bem nessa região, ó. Tem várias ilhas, tá? Bom, por último, eu teria o vulcão, tá? Só que isso aqui, a questão do vulcão, vai ficar com o próximo vídeo. Porque são bases que, a princípio, eu acho que você deve usar pra se esconder. Ou pra esconder loot. Beleza? Não é bases, a princípio, pra você formar Khan. Defender em Khan. É meio termo, na verdade, né? Mas eu vou deixar pro próximo vídeo, tá? Mas assim, galera. O mapa do Kona, cara. Eu acho que não vão mais aumentar. Então, fica por isso. Os spots já são muito conhecidos. E... É isso aí, cara. Galera que já é old, já conhece bastante spot. E esses aí, são basicamente, os spots mais conhecidos aí do Kona. Pra você construir... Formar um Khan, né? Defender com Khan. E, cara, no próximo vídeo, eu vou trazer spots pra você esconder ult. Pra você se esconder. Enfim. Aí é mais pra jogador solo, né? Mas esses spots que eu mostrei... São spots grandes, né? Pra você defender em Khan. Beleza? Eu vou ficando por aqui, cara. Obrigado, se você gostou aí. Deixa o joinha. Obrigado por sua atenção. Tamo junto. E é nóis. Fui.